Olá, meus queridos, tudo jóia com vocês? Espero que esteja tudo correndo bem, viu? Apesar das situações do mundo e tudo, que tudo esteja bem. Hoje eu trago para vocês uma conversa sobre a questão do lavar as mãos, ainda dentro do tema do coronavírus. No entanto, não se esqueçam de curtir, de tocar no sininho e de se inscrever no canal, tá bom? Vejam só, pessoal, tem tido uma forte recomendação de lavar as mãos. Lavar as mãos é algo muito importante para nos proteger do coronavírus. Inclusive, talvez seja até melhor do que o próprio álcool. Porque quando você lava as mãos com água e sabão, e demora, tem que ser em torno de 20 segundos, o sabão sobre a pele, tá certo? O sabão dissolve a proteína que envolve o RNA do vírus, né? E isso faz com que o vírus, entre aspas, se dissolva no ambiente. Então, ele morre, ele desaparece, ele perde a capacidade de atuar contra qualquer outro ser, né? Então, é sensacional lavar as mãos. No entanto, quando você lava as mãos em excesso, porque eu estou falando isso porque tem algumas recomendações que eu tenho visto na internet, de você lavar a mão 20 vezes por dia, 30 vezes por dia, como uma forma de proteção. Mas isso é um tiro no pé. Por quê? Porque você lavando a mão em excesso, você retira os fatores de proteção da própria pele humana, e também você retira um fator de proteção que é muito importante, que é a microbiota normal da sua pele, que lhe protege contra vírus e bactérias patogênicas. Sacou o lance? Então, é importante que você não lave a mão em excesso. Vamos admitir que você vai sair e vai no supermercado. Então, quando você voltar, você tem que tomar todos aqueles cuidados, claro. Não entrar com aquele sapato dentro de casa, tirar aquela roupa e pôr para lavar, né? A máscara também deve tirar por aqui, não pegando nela, mas pela coisa que prende na orelha e botar para lavar, tá certo? Fazer essas coisas e tomar um banho, certo? Mas, assim, vamos admitir que você está em casa, alguém bate na porta, você atende e recebe alguma coisa. Essa alguma coisa vai ter que ser lavada e a sua mão também vai ter que ser lavada, porque aí você pode ter se exposto, compreende? Aí você lava cuidadosamente a mão, passa sabão, espera sabonete, sabão, qualquer coisa, espera 20 minutos para depois enxaguar, para que você tenha certeza que a coisa está 20 minutos. Não, perdoem, perdoem, perdoem. 20 segundos, olha lá, 20 segundos, segundos, tá certo? Então, você conta até 20, lentamente, pronto, e isso basta. Se você ficar o resto do dia dentro de casa, você não vai precisar lavar a mão, a não ser que, sei lá, peguem alguma coisa, vá cuidar da terra, um caqueiro, uma coisa assim, aí sua mão ficou suja, você lava. Porém, não lave a mão a toda hora, porque você está prejudicando as suas defesas orgânicas, tá bom? Lave a mão cada vez que você sair, cada vez que você tiver contato com outras pessoas, cada vez que você tiver contato com objetos que outras pessoas, que não são as pessoas que estão dentro de sua casa, habitando com você também na quarentena, né? Se a pessoa estiver fazendo tudo direitinho, então, assim, aí, nesses casos, você lava a mão. Mas, de outro jeito, por favor, não fica lavando a mão toda hora, tá certo? É importante que você cuide do seu ecossistema. E lavar a mão toda hora é prejudicar o seu próprio ecossistema. Tá joia? Receba um beijo no seu coração. E eu desejo também que você use esse tempo que você está vivendo essa situação de estar isolado para meditar, para fazer coisas interessantes com você mesmo, com seus familiares, tá bom? Vivenciar coisas agradáveis, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.